Tem mais coisa. Esse cabo tá indo pra onde, mano? Como é que eu saio desse lugar aqui, velho? Bom, 750 eu vou abrir aqui. Ah, aqui é o Kick Revive, pô. É o Kick Revive. Abre essa sala aí do Kick Revive e tem mais coisa pra abrir aí pra esse lado. Tem que procurar peça, mano. Vão passando nos cantinhos, olhando aí, se vocês não acham peça. Ih, abriu uma porta aqui do banheiro. Me trouxe pra outra sala. Eu quero comprar o Double Tap, né? É no spawn. Olha, tem um rádio aqui, mano. Será que isso aqui é peça e eu não posso pegar? Achei uma parte, é a F-Pick Up Part. Achei, achei uma peça. Eu acho que aqui tem outra peça, mas eu não consigo pegar porque eu já tenho uma, mano. Isso aqui tem muito cara de ser uma peça. Preciso do Sou7 vir aqui pegar. Zumbindo. Vem pro spawn. Eu não sei se é daí, acredita. O mapa é muito grande, mano. Tem mais uma porta pra abrir ali. Achei, achei, achei. Esse grande bem feito, velho. E eu tô gostando muito desse mapa também. Sinal. Muito gostosinho. Tenho aqui numa mesa de montagem também pra montar essas peças aqui, velho. Tá, eu vou contigo porque eu tô com uma peça também ainda. Eu já boto a minha. Tô no spawn aqui. Cadê? Cadê? Calma, eu tenho que mostrar a peça pro Sou7 aqui pra ele tentar pegar. Primeiro eu quero o Double Tap, antes da peça. O Double Tap é lá no fundo. A peça é pra onde você tá indo aí, mano. Agora já foi e vai aí mesmo. Entra aqui. Não, aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Não é? Esse banheiro aqui. Ó, aqui. Tinha aqui antes. Vê se você consegue pegar essa parada em cima da pia aí. Não, isso não é peça. Não. Então, só uma parada estranha. Ou é algo do easter egg mais pra frente, mano. Cadê o que tava aqui que você falou? Ah, não tem. Eu achei que era aquilo lá, mano. Ela comprou o Double Tap. Tinha alguma coisa aí. Ah, eu tô com uma peça. Vamos montar a peça. O Double Tap é virar na esquerda aí. Vamos montar a peça. Ah, eu vou montar o Double Tap. A gente viu sim. Jogando da outra vez. Ah, eu sei onde tem um montador de peça, Ash. Na igreja. Aqui é a igreja. Tá, lá atrás do púlpito, lá. Atrás do teleporte aqui? Não, por aqui, ó. Por aqui. Olha, ele tava com a mouse pra teleportar. Ah, Pick Up Hammer. Aqui, ó. Tem um martelo, mano. Eu sou set que ele não tem. Aqui não tem uma mesa. Aqui não tem mesa, não, mano. Vai ter mesa lá embaixo e lá fora, eu acho. Tô set, tu já tem martelo? Vem pegar o teu martelo, eu sou set. Vem cá. Ali do lado. Tem que ver pra que serve essa porra. Mano, o teleporte tá ativo. Alguém quer ir comigo? Vamos lá. Vamos ver, então. Bora. O que é essa porra? Quem sabe se eu me teleportar, a minha cara não fica melhor, Ash. WTF? Procura por peças. Olha isso aqui. Ó, tô... Calma, não sai apertando! Obrigado. Beleza, sou set até morreu, mano. É, fico... Hold F to Repair. Repara o quê? Sai daí. Repair. A merda que cê fez. Cê tá morto, sou set? Tô morto. Como é que eu te matei? Porque cê saiu apertando antes de eu ler o que tava escrito, mano. Entendi. Ih, tô sendo teleportado de volta. Dei o Repair, dei o Repair. Não sei o que aconteceu no Repair. Next time, I will run back. O set voltou, pelo menos? Não, né? Não, tô morto, cara. Eu achei que o Repair podia restaurar o seu set, né, mano? Tu viu que tem uma cabeça ali? É, acho. Eu vi. Ah, é uma parte, ó. É uma parte? Ah, mas eu já tinha, ó. Tá vendo? Minha parte ficou aqui agora. Vou deixar essa aí, depois o seu set pega. Aqui eu acho que tem uma mesa. Aqui, ó. Aqui tem uma mesa. Ah, mas não é essa a mesa certa. Deixa eu ir lá pra outra mesa. A outra mesa é lá do lado de fora. Como é que eu chego lá do lado de fora agora? Mais rápido. Hum, vamos pra toda a volta. Não, vamos pelo trilho do trem, mano. É, toda a volta. Deixa eu ir lá do trilho aqui. Aqui, ó, rapaz. Aqui, ó. Nossa, esse mapa precisa de stamina up, velho. Ó, F to Repair. F em Hold to Repair. Eu acho que é o nosso... É o martelo. O martelo. Tô segurando. F em Hold. Ah, tem que... Nossa, demora. Prez em Hold. Repare aí. Tô Repair aqui. Talvez a gente tenha que dar Repair em várias dessas paradas. É que lá, então, eu não devo dar do Repair, porque tinha que ficar segurado. Tá, isso é o martelo que a gente tem, então. É. Tá reparado? Reparado. Tá reparado, vambora. Reparou? Reparei. Parou? A merda que colou no feijo. Eu fiz uma merdinha de leve. O mais curto que eu fiquei é que eu não consegui ler a mensagem. Ó, outra parte aqui, ó. Peguei. Mas aí você deixou a sua, porra. Deixei a outra? Pega essa aí de volta. Não, pega essa aí de volta. Deixa, desce essa cabeça aí. A cabeça é mais fácil de enxergar, né? Exato. Ah, é lá do outro lado. É pra cá. Você acha mais fácil de enxergar a cabeça, Paulo? Eu acho mais fácil de enxergar a cabeça. Ó, tá armadinha. Aqui na direitinha, ó. Tem uma mesa. Ah, eu lembro dessa mesa. Aí, aqui. Aqui, dá pra eu montar. E acho que isso aqui é um escudo, será? Ó, o seu tá montando também. Aparece. Outra parte ainda. Vamos buscar as cabeças. Ah, eu acho que a cabeça não vai encaixar aí não, mas tenta lá. Deixa eu ver se eu acho outra peça por aqui. Pô. Ah, repair. Eu achei outro repair aqui. Ah, repair. Eu não consegui pegar essa parte aqui. Ah, pegou. A cabeça talvez seja na outra mesa que a gente foi lá embaixo. Na outra mesa, né? Aham. Mas vamos tirar o desencargo da consciência, né? Enquanto isso, o seu set tá aproveitando a folga. Ó, a parte sai cair, não é daqui. Não, quase tem altitado. Puto, já abriu aqui. Eu abri, falei que abri aí. Da igreja. Ah, aqui tu sabe. Aqui tá o crawler. Lá em cima tem outra coisa. Ih, tô pegando fogo. Tô pegando fogo. Não tô mais. Pode crer. Por que que eu tô pegando fogo aqui, mano? Ó, peguei fogo de novo. É esse lampião aí, mano. Parindo essa porra, não é não? Não, não é não. Tô pegando fogo aqui no fundo agora. Que porra é essa que tá nos dando fogo ali em cima? Tem um boss aqui, tem um boss aqui, mano. É esse o fogo. É esse o fogo. Tá atrás de você, mano. Cadê? Tira nele. Socorro. Eu não enxergo. Ele tá aí, ó. Tô atirando. Mano, então a gente startou o easter egg, porque esse... Tô atirando. Fudeu. Deve ser o conto do repé, velho. Deve parecer um cara. Meu Deus, eu atirei muito, seu set. Tu virava na minha tela, seu set? Não, mas não dava pra enxergar nada. O cara nasceu em mim. Parou, ele parou, ele parou, ele parou. Vou te reviver. Tá quieto, ele tá quieto. Caralho, nossa, pegando fogo. Calma, não irrita ele, mano. Deixa ele pra lá, ele sumiu. Pra que lado a gente vai. Ah, não, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali, ó. Não, sei lá. Vamos pra longe dele, mano. Mano, é horrível esse cara. Deixa eu sair daqui. É o Hitler, o boss, velho. Tá louco. É o Hitler, mano. Fica com medo. Mano, que nem eu falei pra vocês, velho. Na descrição do mapa falava que o start do easter egg é com um boss super difícil de matar. Quando a gente matar esse boss, a gente começa o easter egg. E a gente saberia. Provavelmente esse bicho aí, mano. Eu dei muito tiro. Vamos a volta, o set? Eu descarreguei três peitos de PPSH, mano. Ou vamos matar ele. Então, mas eu não sei se é negócio de a gente começar o round com esse bicho aí, mano. Eu tenho quatrocentos e seto balas. Não sei se a gente tenta matar ele. E pega a ponteada. Vamos tentar matar, então. Ele tá vindo. Andando. Ele tá de boa. Então atira nele. Vai, começa. Starta. Starta aqui a sétima guerra mundial. Cuidado com o crawler, hein, mano. É só ficar rodando aqui. Só não deixar ele chegar perto de você. Fica porra. Não, o crawler tá perto de mim. Deixa ele sair de perto do crawler. Ele tá vindo por dentro do jardim, esse filho da puta. Se ele passar aqui, eu dou tiro. Não, não quer que eu dê tiro? Começai, hein. Um, dois, três. Ele fica puto igual o George Romero, ó. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Não ativa essa sentry gun, colô. Senão ela vai matar o crawler. Mas tu aviso de descarregar nele. Vou fazer, hein. Deixa ele chegar perto, mano. Quando ele socar o chão assim, ele dá alguma coisa? Fudeu, fudeu. Eu tô sem munição na PPSH já. Hein? Quando ele soca o chão assim, dá alguma coisa? Não sei. Não vou esperar pra saber. Não, não. Eu tô recarregando. Não, hein. De poeira, mas... Não, hein. Na gente, não. Talvez perto... Ó, ele tá andando de novo. Pode passar. Ele quietou, ele quietou, ele quietou. Não, não importa. Eu não quero que ele a quiete. Eu quero o... Mano, eu não vou ter bala pra matar esse bicho, não, mano. Olha só. Deu um negócio no chão quando ele fez. Ah, ele tá fazendo isso toda hora. Ele corre muito escaragado. Ele tem muita vida. Que porra de boss é esse, mano? Será que mata com balas? Será que a gente não tem que matar ele só na hora que ele dá o negócio? Acho que não, velho. Cuidado que o Crawler tá atrás dele. O Crawler começa a pegar full quando ele passa perto. Nada, tem que babando pra caralho mesmo. Aí, tem ele de novo, hein. Fez o agulho. Mano, eu só tenho mais um pente de MG42, velho. O estranho é que, tipo, não tá nem dando ponto, tá ligado? Dá a sensação que os nossos tiros não tão contando. Será? Não tem hit marker, não tem ponto. Eu tô ligado, mas... Ó, eu também tô com pouca bala já da minha peca pateada. Eu parei de atirar, mano. É melhor deixar ele quieto, então. E a gente tentar rodar sem... Deixar ele pra lá, tá ligado? É só ficar longe dele. Tá, então vamos atirar nele, mano. Calma, calma. Não termina ainda. Eu preciso de munição, velho. Eu vou precisar trocar de arma. Eu preciso de munição também. Na verdade, eu preciso... Nossa, não tenho ponto pra pecar a punch. Não tenho ponto. Puta que pariu, eu tô muito fodido, velho. Calma, por que que você matou, velho? Que eu não tenho o que fazer. Tu não tem ponto. Eu não tenho ponto. Vem, Sousete. Eu podia comprar uma caixa, né? Eu vou comprar uma caixa. Você tem que ir direto pro Jugger. Aqui, ó. Essa arma aqui é ruim. Aqui tem uma STG, Sousete. É boa. Pega essa STG aí. Será que você é boa? Fica lá e grey. Tá circulando aqui. Sai daqui, polona. Ó, o boss tá aqui, cara. Peguei fogo. É onde a gente tava. Preciso muito, muito, muito de um Max Amul. Nós dois, se nós vamos pegar o Max Amul, nós estamos fodidos. Vamos ficar os dois aqui. Não, na pior eu compro a STG, mas eu não queria comprar. Porque minhas duas armas são melhores que elas. Onde que é o Jugger, velho? O Jugger é lá naquele jardim que vai pra igreja. Tem três entradas. O Jugger é o da direita, se eu não me engano. Eu só tenho 269 balas. Eu tenho que economizar. Ó, tô alimentando uma caixa aqui. A gente destratou alguma coisa mesmo. Eita, atirei nele! Ah, beleza, colono. Ah, não foi por mal. Eu olhei pra essa que era zumbi. Tô descendo já. Vazei dele. Ouviu? Tô alimentando uma parada aqui no meio, velho. É? Ah. É aquele baú gigante ou não? Não, é a fonte no meio do jardim mesmo. A fonte do jardim, tô ligado. Ui, meu Deus. Eu sou muito lito nesse jogo, viado. Vai dar o cume. Mano, provavelmente o que spawnou esse boss foi o que o colono startou lá, tá ligado? O que eu mandei no startar aí, ele saiu startando. Cadê a caixa? A caixa tava lá no Jugger. Tá, nós estamos indo pra lá mesmo. Mano, eu vou ficar sem balas. Você tá vindo comigo, né, colono? Vai, vai na frente. Mas eu também tô com pouca. Mano, eu tenho 10 balas, velho. Calma aí, calma aí. Relaxa, relaxa que eu resolvo. Calma, eu tô chegando. Vem, vem, vem. Chega logo. Ah, coisa mais maravilhosa. Eu te amo, seu 7. Mano, eu não sei se o boss tá vindo, se ele não tá vindo. Vou morrer. Porque ele parou já. Ah, agora eu morri, agora eu morri, agora eu morri. Pega esse stack aí. Vou tentar salvar o seu 7. Vem, vem, vem que tem ninguém aqui, vem que tem ninguém aqui. Segura um aí, colono. Eu vou aí também. Nossa, tem que tá todo mundo de frente pra mim aqui. Eu vou indo aí também. Caralho, mano. Tô chegando, tô chegando. Cara, de onde eu arrumei isso tudo de down, velho? Tô chegando. Tá, vai com ele aí que eu fico no meio. Me leva? Tem que salvar um zumbi, hein. Juggler é aqui, mano. É aqui, ó. Atrás do balcão. E a caixa tá aqui também, pra quem quiser. Eu tô sem Juggler? Eu caí, né? Preciso do Speed Cola. Ah, eu tô sem Juggler. Você caiu pro boss, mano. Juggler é aqui, cola. Eu não sei se eu compro Speed Cola, se eu compro Stamin Up. Então tem esse? Speed Cola, certamente eu vou comprar. Não, tá mais aqui a casa. Entendi. O próximo mapa vai ter mais de 4 parques. Provavelmente não. Onde tinha aquela outra cabeça verde mesmo, Colón? O próximo mapa vai ter mais de 12 milhões. Eu vou comprar um zumbi. E mais de 73 milhão. E aí, gente, vai ter mais de 90 milhão. E aí, gente, vai ter mais de 80 milhão. E aí, gente. Eu vou comprar um zumbi.